Batalha, Hanf. Luten. Saque! 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 Marcado. Perfeito. Um passão. Um a zero. Batalha. Cuida o bem. Luten. Uma morte. Uma morte. Arquivo. Um sinal de portão. Uma morte. Uma morte. Uma morte. Uma morte. 1 a 1 Batalha Zeniaca Lútero Senadeiro eu Não possui forma A diversidade é bem-vinda A 2 Batalha Macri Lútero Não vai se fazer sozinha A 3 Batalha Fara Eu protegerei os inocentes Para trás A 4 Batalha Junkrat Batalha Fala 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 O caçador, fiz uma armadilha para sua presa. Só vou deixar isso aqui. Derrota. Jogada da partida. Tchau, tchau.